Desajeitado é o novo tema de André Amar. O cantor está a preparar o seu primeiro álbum a solo com produção de Diogo Pissarra e nós vamos descobrir tudo. André, vamos falar deste tema que acabas de lançar, Desajeitado. Que história é que nos conta? Olha, este tema, contras a história de alguém, de um amor que não é correspondido. Aliás, como quase tudo no meu álbum, o álbum que ainda vai sair, falta um bocadinho do amor, mas acho que é aquele tema universal, é aquele tema que toda a gente se identifica. E este nome, porquê este nome Desajeitado? Porquê este nome Desajeitado? Por isso mesmo, porque eu acho que tudo o que é de amor, nós somos um bocadinho Desajeitados, não sabemos lidar bem com as emoções, eu acho que todos nós temos esse lado Desajeitado quando tentamos transmitir alguma coisa, ou quando nos tentamos abrir com alguém, ou quando tentamos expressar alguma emoção. Então é um expressão um bocadinho de todos Desajeitados. Que sentimentos é que te traz este tema? Este tema traz-me algo próximo, ou seja, algo que eu quando o ouço, ou quando o canto, traz-me algo como se estivesse a cantar uma história que eu estivesse a viver. Não sei se por eu ter feito música, não sei porquê, mas este tema, quando o canto sinto-me bem, sinto que é próximo. Então é mais por aí. André, e este Desajeitado vem também aqui comprovar a tua veia de alzor? Quando faço algum tema, não penso muito, olha, agora vou fazer alguma coisa com um autor. Não sei, mas aconteceu, aliás, o álbum que eu ainda vou lançar aconteceu, eu tenho três músicas, minhas, e as três aconteceram da mesma maneira. De repente eu estou, lembro-me, vem-me a melodia à cabeça, e vai sendo criado a partir daí. Olha, e este Desajeitado segue assim o caminho dos teus últimos dois singles? Sim, eu acho que, como todos os outros temas, todos têm um fio condutor. E este, sem dúvida, que não é exceção. Tenho sempre ali um lado pop, que vai mantendo, e depois acho que a minha interpretação leva para outros caminhos. e este tema, se calhar, leva para mais caminhos por ter sido meu e já ter imaginado alguma coisa quando o fiz, já imaginava como o ia cantar. Teste trabalhado com grandes nomes da música, não é? Você sim, o Diogo Fissar, o que é que sentes que eles te trazem? Primeiro, um prazer enorme poder trabalhar com essas pessoas que são referências, tanto na música como para mim. Como pessoalmente, depois de ter conhecido, por exemplo, o Diogo e ter trabalhado com ele, e privado com ele, para além de fã, do trabalho dele, tornei-me fã da pessoa. E eu acho que é isso o bom da música. É um dia, há alguns tempos, a estrada eu estava a ver e acompanhar o trabalho e hoje poder trabalhar com eles e privar com eles. Eu acho que isso é o... foi uma das coisas mais bonitas que a música também me trouxe. Olha, vamos falar desse álbum que vem aí? O que é que vem aí? Eu sou suspeito para falar do álbum porque é um... Está ótimo. Está ótimo. Não sei se está ótimo, mas deu-me um prazer enorme poder trabalhar como eu quis. as músicas da maneira como eu quis e o Diogo foi uma ajuda incrível porque ele percebeu aquilo que eu queria e foi muito orgânico, foi muito bonito.